Estamos falando direto de Brasília. Vamos ouvir a opinião do líder do Podemos do Senado, o senador Oriovisto Guimarães. Senador, qual a avaliação da PEC da transição e a possibilidade de apresentar uma proposta alternativa no Senado? Não há ainda uma PEC por escrito, protocolada no Senado, que fale em números e que se possa realmente analisar. Existem algumas propostas alternativas, mas essas propostas estão sendo feitas em cima de comentários da imprensa. Não há ainda uma proposta clara do novo governo do que ele pretende. Só comentários, só declarações. Nós precisamos de formalidade. Eu estou aguardando que o governo confirma ou desguida essa votaria toda, para, se for o caso, dependendo do que ele apresentar, pode ser até que a gente apoie. E pode também, já tenho pronta uma PEC alternativa. Mas não vou protocolar ainda, porque eu acho que protocolar antes que o governo fale oficialmente é bobagem. Porque como é que eu posso ser contra uma coisa que ainda não está definida? Então, quando o governo definir, aí nós vamos nos posicionar. Mas, em princípio, a posição minha e do meu partido é contra essa gastança desmedida. Essa boataria que está aí de 200 bilhões por ano, pelos próximos quatro anos ou para sempre, isso é conto da carochinha, isso é ridículo. Essa gente que pensa que o governo é fonte de recursos infinitos, tinha que parar para pensar que, se isso fosse verdade, não existiria pobreza no mundo. Era só o governo emitir mais dinheiro, emitir mais dívida e dava 10 mil dólares por mês para cada um e o mundo inteiro seria rico. Claro que isso é impossível, claro que isso é absurdo. Então, nós temos que ter limites, nós temos que ter controle, nós temos que ter teto de gasto, sim. E nós temos que ter, o que eu quero desse governo é que ele mostre o que veio, que ele diga quem vai ser o ministro da Fazenda, que ele diga onde que ele vai cortar gastos, que ele mande reforma administrativa, que ele mande reforma tributária. Tem tanta coisa para ser feita, ele não diz uma palavra sobre essas importantes coisas que precisam ser feitas, mas ele fala em gastar mais, como se o Brasil estivesse nadando em dinheiro. Isso é um perigo, a dívida pode explodir, o dólar vai subir, a inflação vai disparar, mas eu estou esperando que o governo fale oficialmente, o governo eleito, até agora ele não falou nada.